Bom, vamos lá, vamos falar de beleza e uma beleza transformada. É, o nosso querido Alex Santana está chegando para dar dicas de penteado para noivas que se casam ao entardecer. A coisa mais linda, olha lá. Olá, pessoal, eu sou o Alex Santana e estou sempre aqui com vocês trazendo as melhores novidades, seja do mercado de cabelo, maquiagem ou do mercado de festa também. Bom, gente, e sempre fazendo muitas festas, eu venho observando uma mudança que vem ocorrendo no mercado, que é incrível, é muito legal. Pós pandemia, muitas coisas se mudaram e eu tenho certeza que você já observou que os casamentos ao entardecer tem cada vez mais fazendo a cabeça do pessoal aí. E aí, nessa hora, você de casa, você pinta sempre aquela dúvida, né? O que eu faço? Como eu uso? Que tipo de maquiagem? E que tipo de cabelo você pode usar? O cabelo sempre é a dúvida maior. Para solucionar esses problemas de hoje, o quadro Beleza Transformada trouxe para vocês de casa essas dicas que você pode compartilhar com alguma amiga aí que já está fazendo essa dúvida. Então, chega aí agora, eu vou deixar vocês com algumas imagens que a gente já fez, imagens reais mesmo, de clientes, de tudo que acontece aqui no salão, para vocês verem o quanto que é legal o casamento nesses horários. Bom, pessoal, como a gente viu aqui nos vídeos anteriores, vocês perceberam que a alegria é muito legal, né, gente? É muito bom você fazer parte desse momento. O making-off, as fotos ficam incríveis. Só que uma coisa que você, de casa, quando você for pensar no seu casamento, nesse horário, você tem que fazer sempre, 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 é programar para que o horário saia perfeito. Para isso, a programação do salão também tem que ser ajustada para que nenhum tipo de atraso ocorra. Então, já começando aqui agora com a minha modelo na cadeira, a Grazi Canal, dessa vez, vai ser a minha noiva. E para isso, a gente já fez essa preparação de cabelo, já mantivemos esse cabelo todo enrolado antes, fizemos a preparação dele antes, eu usei o fluido de escova, levantei essa raiz, está todo aqui feito, o Rafinha fez toda a preparação, agora ela já vai vir para o penteado. Quando a gente faz, a noiva, quando a gente faz essa preparação, nós ganhamos muito mais tempo. E isso faz com que qualquer possibilidade de atraso já seja completamente eliminada. Aqui no salão, nós trabalhamos sempre assim. Bom, já soltamos o cabelo da Graki, e agora, para tirar esse aspecto de engomado da preparação, eu vou usar aqui um produto muito fácil, que é o spray de brilho. O spray de brilho, gente, ele vai soltar, trazer aquele brilho natural. E é muito legal dele, o que vale nele é o tipo de preparação. As ondas, caixos, qual desses você escolher, ou qual combina e tem mais durabilidade para o seu cabelo também. O cabelo liso também tem muitas vezes, trabalhando eles com projeções. Para isso, sempre um bom aliado são os produtos. Eu vou começar agora por soltar esse cabelo. Gente, olha só, se o cabelo foi bem preparado, pensado para o penteado, pentear é apenas um detalhe. E o produto já tem, garantindo, para isso daqui, eu soltei os cachos, trabalhei com spray de brilho para soltar os cachos. Agora eu vou vir com o movimento, um pouco de pomada, no caso aqui eu estou usando essa pomada com um pouquinho de óleo. Por quê? Essa pomada tem um toque mais seco, e aí eu quero que ela fique mais molhadinha. Então vou colocar levemente, um pouquinho na minha mão, para que a minha mão tenha produto e todos os frizzes do cabelo venha soltando, não venha ficando arrepiado, e assim eu consiga pentear este cabelo e já fazendo a limpeza, porque o segredo deste cabelo mais descontraído é a limpeza. Bom, e como vocês perceberam, a preparação do cabelo já diz tudo sobre o penteado. Apenas de vir com a mão, com a pomada, eu já fiz o penteado ficar completamente fluido. A pomada, ela traz essa limpeza, não deixa os frizzes ficarem arrepiados, o spray depois garantiu a fixação, apenas congela o penteado como ela quer e aonde ela quer. A gente adicionou aqui uns pontos de luz também, só para dar aquele charme, e temos a nossa noiva campestre, completamente romântica e sonhadora. Mas e aí, esse cabelo é apenas uma opção? Vamos para mais uma? Bom, eu desmontei o penteado anterior simplesmente assim, como se você estivesse na sua festa e a gente resolvesse trocar de penteado. Essas trocas, normalmente, não tem de demorar, porque é muito fácil. Trabalhando com produtos inteligentes, no caso, eu já usei o spray, que ele tem uma fixação, mas ele tem memória. Do jeito que eu voltar a colocar esse cabelo, ele para normalmente. Agora volto sempre com o spray de brilho, para que ele tenha essa limpeza. E aí, eu vou trabalhar com pequenas torções. E olha só como vai sair um coque incrível e muito rápido. Bom, essas projeções aqui, para definir bem elas, agora eu vou vir com um spray extra forte, trabalhando uma distância um pouco maior. Aí a altura é de acordo com o que você, cliente, vai gostar. Olha só, como que a dela ficou bem projetadinha, mas nada de muito exagero, porque lembrando, ainda estamos trabalhando sobre um horário de dia. Mas não que se você tem a personalidade para usar bem mais, não possa fazer também. Bom, pessoal, vocês perceberam que aqui, uma única preparação e vários penteados podem sair daqui. Por quê? O penteado é a arte de moldar. Então eu posso moldar essas formas de acordo com o que ela foi preparada e com os produtos corretos que elas foram preparadas. Aqui a gente já tem uma coisa mais clássica, porém com esse toque descontraído, que é essas torções. Isso está super em alta. É uma opção muito legal para você e tem como você usar ela em várias partes do seu penteado. Gostou dessas opções ou de várias outras que a gente pode trazer aqui para você? É só acompanhar a gente aqui nas nossas redes sociais e você vai ter muitas dicas aí. linda, 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 Alex. Um beijinho para você aí. Parabéns pelo seu trabalho sempre, sempre, sempre. Toda semana eu estou lá no Alex e capricha, é carinho, é cuidado, é bolo, é café, é um monte de cachorro lindo e é uma delícia lá, gente. Não tenha dúvida. Beijo. Beijo.